E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo! Estamos aqui e o negócio é o seguinte, hoje tivemos aí a conferência da Sony Ela revelou alguns jogos do Playstation 5 Até que enfim, ela revelou o design do console Eu confesso pra vocês que eu gostei, é lógico que vocês estão ligados que daqui pra frente Tá um menor, um pouquinho, não sei o que Até é óbvio né, todos os consoles fazem isso E o negócio é o seguinte, inclusive o meu Playstation 4 eu tenho até hoje o FAT né Já saiu duas versões, que é o Pro e o Slim E o negócio é o seguinte, o que a gente descobriu nessa conferência galera Que o GTA 5, sim, muita gente foi trollada, caiu no bait ali Porque logo de início lá tava com o lobo da Rockstar Muitos achavam que seria anunciado GTA 6 né Mas isso não aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte A Rockstar ela confirmou ali que vai ter um remaster pro Playstation 5 Cara, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho triste com essa notícia Porque realmente eu gostaria que saísse o GTA 6 Que não saísse o anúncio, que não falasse nada nessa conferência Mas que saísse alguma coisa mais pra frente A respeito do GTA 6 Mas como ela já disse que vai remasterizar Que vai ter a versão do GTA 5 para o Playstation 5 Isso nos faz acreditar que o jogo ainda vai ter mais um aninho aí Uns dois anos aí rodando no Playstation 5 Com novos gráficos e novas DLCs Enfim galera, o Playstation 5 vai ter o GTA 5 Meu Deus do céu, cara, vai ser o que? Nove anos de GTA 5 Mas hoje a gente vai assistir um vídeo aqui Esses serão os gráficos do GTA 5 no Playstation 5? Será? Mano, os gráficos são bizarros Eu vou dar o play aqui porque eu já falei demais Me segue nas redes sociais Ah, a imagem do Playstation 5 é essa Pra quem não viu Esse aqui é o Playstation 5 Oficial O controle a gente já sabia O console ainda não Mas agora vocês vão ver o GTA 5 De uma maneira simplesmente Linda E bizarra A questão de gráficos Será que o GTA 5 terá os gráficos? Esses gráficos? Eu não sei A gente vai assistir uma parte aqui E você pode ver que é gameplay Ó Gameplay Tá bem bonito, né? Bem bonito mesmo Olha isso Ó Olha os gráficos ali É que assim, galera Eu sempre falo nesses vídeos Eu não sei se a qualidade que eu tô assistindo aqui É a mesma que vai tá no meu vídeo Porque eu renderizo ele em 1080p A 60fps Mas esse vídeo eu estou assistindo ele em 4K É lógico que eu não tô vendo o... Porque eu não tenho monitor em 4K, né? Eu tenho um monitor No máximo que ele chega É... Acho que é 2K, né? Chega aqui 1040 400 alguma coisa 1200 alguma coisa Sei lá 200 Sei lá Tem uma resolução um pouquinho melhor que a 1080p E é o meu monitor Eu tô vendo aqui Tá simplesmente lindo, mano Lindo Lindo, 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 lindo E comenta aí Será que ele terá esses gráficos? E também eu gostaria que vocês comentassem, galera Que vocês tiverem a mesma sensação que eu Fiquei muito feliz Porque, ó Confesso pra vocês Olha esse gráfico, irmão Olha esse gráfico, irmão Meu amigo Tá um bizarro, cara Como é que o cara deixou o GTA nessa qualidade, irmão? Eu sempre fazia um vídeo, né? Será que o GTA 6 traz esses gráficos? Agora a gente vai ter que Especular aí o... Porque não teve nenhuma gameplay do... De como vai ser o GTA 5 pro Playstation 5 Mas... Eu sempre fiz vídeo, né? O GTA 6 vai ter esses gráficos, etc, etc, etc Olha só Tá lindo demais, mano Eu acho que é a qualidade mais extrema que eu já vi do GTA, velho Propagandazinha aqui, ó Ó Olha isso, cara Uh Olha isso, mano Coisa linda, cara Coisa linda, mano O que será de tecnologia nova vai ter, hein, mano? Eu acho que no Playstation 5 a gente vai conseguir jogar com a galera do 4, hein? Eu acho que quem tiver o Playstation 5 vai conseguir jogar com a galera do 4 Acredito que vai poder colocar mais pessoas numa sessão Eu... O console tem mais poder, né? Apesar que no PC ele tem muito mais força e... Ele manteve a mesma quantidade que nos consoles Mas seria legal se desse pra jogar com outras plataformas Você é um amigo, joga aí, sei lá, no Playstation 4 Aí você é o ricão Um engenheirado e compra o Playstation 5 Mas você quer continuar jogando com seus amigos Aí... Não tô dizendo que isso é uma verdade, mas... Espero que isso seja... Olha só, mano E aí, galera? Comenta aí Você acha que vai ter esses graves? Vai estar um pouquinho mais baixo? Vai estar um pouco melhor? É como eu te falei Vou deixar o vídeo original na descrição Pra você que tem um monitor 4K Quer ver o vídeo original Não sei se perde qualidade eu assistindo Mas... Acredito que sim, perde um pouquinho Mas tá muito lindo, cara Muito, 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 muito lindo Andando no helicóptero Ó Mas é isso, galera Eu vou deixar vocês assistindo o restante do vídeo Vou ficando por aqui É... Vai ter mais gameplays em outros locais e tal Se você quiser assistir até o final Deixa o like, é importante Te ajuda A divulgação Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais E comenta também Não esquece de comentar Se você acredita que vai ter esses gráficos Beleza? Então é nóis Playstation 5 tá chegando O Xbox Series Tá chegando Olha isso, mano Lindo, lindo, lindo Demais Muito, muito louco Então é isso, galera Até a próxima Vai ficar continuar com o vídeo, hein Fui! Fui! Tchê... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.